Quero falar um pouco hoje sobre um assunto que, como todos eles, fazem parte do dia a dia das nossas vidas e precisamos também pensar sobre eles e ver como nós podemos trabalhar esses assuntos. Eu penso que, em momentos de crise, é que se exigem ousadia. Se exigem firmeza de atitudes de homens políticos abnegados, unidos na missão de fazer do presente o que se deixou de fazer no passado, para que possamos ter o nosso país do futuro. A confluência das crises política e econômica resulta no agravamento da questão social. Que é o desemprego, a inflação, a violência, a desesperança da população e a crescente descrença nas instituições democráticas. São sintomas de que algo muito sério está acontecendo no nosso país. A violência que hoje assola o país pode ainda se tornar muito mais grave. Em uma perigosa inversão de valores, vemos o policial ser duramente criticado pela sociedade, como se fosse ele o único responsável pelas mazelas de um povo que clama por uma distante paz social. No entanto, é preciso sempre relembrar de que esta paz social é responsabilidade do Estado e das instituições e de cada um de nós. Ao entrar nesse tema da segurança, quero destacar que as forças de segurança pública travam uma guerra diária e não raramente se vêem sem o necessário respaldo estatal para o cumprimento da missão de cada um policial e da Força de Segurança Nacional. Esse final de semana, há dois finais de semana, ou nesse final de semana, em Sinop, uma cidade no médio norte matogrossense, já no norte do Mato Grosso, foi assassinado covardemente o Tenente-Coronel da Polícia Militar, Elton Wagner Martins, que tive a oportunidade de conhecê-lo e conviver quando governador daquele Estado. Bandidos armados invadiram a sua casa e, ao perceberem, veja só, Sr. Presidente, ao perceberem que se tratava de um policial militar, o assassinaram com vários disparos e na presença dos filhos e dos demais familiares, só porque era um policial militar. A esposa, ao tentar defendê-lo, foi atingida com três tiros e continua até hoje internada. A Secretaria de Segurança, que vem sendo conduzida pelo Dr. Mauro Zaki de Jesus, que é um promotor de justiça, que conheço a sua garra, a sua vontade e a sua determinação, agiu muito rápido e prenderam os bandidos, sete bandidos, envolvidos, entre eles, três menores de idade com um vasto histórico criminal. Um vasto histórico criminal. A ação da Secretaria de Segurança foi exemplar, mas resta saber agora se o Estado conseguirá mantê-los afastados da sociedade. Prenderam? Se prende. Vamos conseguir deixá-los lá? Essa é a pergunta que a sociedade de Mato Grosso faz nesse momento. Isso, senhoras e senhores senadores, nos leva a um outro tema polêmico, que precisa ser urgentemente debatido. A exemplo, três menores nessa atividade. Então, a maioridade penal precisa ser debatida. Precisamos de um debate sereno, sem paixões, feito dentro do escopo da razão. Eu tenho dito em outras oportunidades. Os garotos, os jovens dos dias de hoje, têm muito mais informação do que tínhamos nós quando crianças ou quando tinha meu avô ou meu pai. Meu avô faleceu com 101 anos. Eu tenho uma filha de 11 anos hoje, uma neta, melhor dizendo, a Bianca. E tenho certeza, senhor presidente, que a Bianca tem muito mais informação na cabeça com 11 anos do que tinha meu avô com 101 anos quando morreu. Talvez não tenha o discernimento. Talvez não. Com certeza não tenha o discernimento. Mas informação tem. Portanto, a maioridade penal precisa ser discutida, como disse aqui, de forma serena, sem paixão e feito dentro do escopo da razão desse momento. Quero aproveitar para prestar meus pêsames à família e à corporação militar do Estado do Mato Grosso. O Tenente-Coronel Elton Wagner Martins, filho também de outro militar, do Sargento Valdivino de Souza Martins, e era um profissional que pregava e buscava o diálogo. Buscava sempre a tolerância e, no respeito, a orientação para as suas ações. Seguindo os passos do Pai na carreira policial, soube até o último momento honrar o juramento solene de proteger vidas. Em seu nome, quero enaltecer o trabalho realizado por cada policial militar do meu Estado e do País e também dos grandes centros e dos municípios mais longínquos. São esses os homens que defendem a população, mas, como disse no início, muitas das vezes não recebe o respaldo estatal e nem a compreensão da sociedade por aquilo que faz pelo que se arrisca e que está disposto a fazer. Quero que nos tempos medem os esforços, mesmo com o risco da própria vida, para proteger a sociedade. Muitas vezes injustiçados, mas nunca acovardados, diante dos perigos que rondam as suas vidas no dia a dia. Assim é o policial militar, que tem como exemplo o Tenente-Coronel Elton Wagner Martins, que escolhe a profissão por vocação, que é a grande maioria dos policiais e das instituições. As instituições continuam firmes em sua nobre missão de fazer a segurança pública, protegendo vidas e mantendo a ordem, mesmo quando muitos não compreendem a complexidade do seu trabalho. A família do Tenente-Coronel Wagner, em nome da sua esposa, Cristina Martins, precisamos repensar com muita urgência o nosso modelo de segurança pública. Concedo a parte ao senador José Medeiros. Também do Estado de Mato Grosso, o meu colega senador, e, como sempre, da cidade de Rondonópolis. Senadópolis. Senadópolis, boa essa. Senador Blair Marge, queria te parabenizar porque, Vossa Excelência, mesmo sendo de um setor que, oriundo de um setor que é distante até da segurança pública, tem a sensibilidade, como senador, dentro das suas atribuições, mas tem a sensibilidade de tratar de um tema tão importante. Eu creio que, na esteira de importância de um pai de família, está, em primeiro lugar, a saúde dos filhos, e, em segundo lugar, vem a segurança. E essa também devia ser, eu acho que, a prioridade do Estado ao fazer gradação de importância. No entanto, como Vossa Excelência deixou bem claro no seu discurso, na sua fala, a gente não vê isso. Nós vemos, anos a anos, os orçamentos serem contingenciados e a segurança fica que meio a terceiro plano. A nossa preocupação é que esse ente tão importante que é o policial militar, ele é quase que enxavalhado por todos. Vamos ser sinceros, ninguém gosta de polícia, parece que é uma cultura que criou-se, não sei se pelo caldo histórico... Mas não gosta, até que precisa, né? Até que precisa. Mas, quando acontece qualquer coisa, o sujeito, a primeira coisa que ele se lembra é do 190. E aí, a importância do seu discurso em fazer homenagem a esse profissional que perdeu a vida e a polícia militar, porque, com todo respeito por todas as outras corporações, mas nenhuma trabalha tanto quanto a polícia militar. E também vem aí a importância da gente falar de segurança pública e é bom, V. Exª, trazer esse discurso aqui, porque pouco se discute segurança pública aqui nesse país. Eu digo pela necessidade que temos e pela importância do tema. Está sendo discutido agora na Casa, começa a tramitar alguns projetos, que se trata do ciclo completo de polícia. E eu acho muito importante isso, porque esses policiais, senhor presidente, ele acaba sendo, de certa forma, muito injustiçado pelo Estado, porque ele é relegado ao segundo plano, o que menos ganha, geralmente, é o policial militar. Ao mesmo tempo, a carga dura de trabalho é em cima dele, porque, da briga ali do bar, da cachaça, até o subsídio, é ele quem chega primeiro. E vai para as delegacias, muitas vezes, fica lá esperando horas para poder lavrar um flagrante, recebendo pedala robinho de tudo que é de escrivão a delegado. E também o código, o código militar, os regulamentos disciplinares militares, que são geralmente obsoletos, extremamente draconiano, geralmente ele é até condescendente com os de cima, mas muito draconiano com os de baixo. Isso traz toda uma carga e, ao mesmo tempo, essa polícia que é tão maltratada pela própria sociedade e pelo governo, é a polícia que a gente, às vezes, quer que ela dê um tratamento de Scotland Yard. Então, às vezes, o seu jeito fala olha, a polícia, ela é... o policial foi mal educado ou o policial foi estúpido, não sei o quê. Mas, geralmente, não tem como você plantar vento e não colher tempestade. Nós precisamos ter uma outra relação com a polícia, nós precisamos olhar para isso. O senador Blairo Mais trouxe o caso desse tenente coronel. Uma fatalidade imensa, mas isso ocorre todos os dias no país. Enquanto o senador Blairo Mais estava falando aí, eu olhei aqui, ontem, na CEA GESP, teve um assalto e uma policial, passando por ali com a viatura, recebeu um tiro de fuzil na cabeça. Então, nós estamos em guerra, praticamente. Fala-se, a polícia mata muito, mas morre policial também a rodo. Na verdade, é uma guerra. E aí, eu fico até emocionado de ver que também temos parlamentares aqui que se preocupam com isso, que se preocupam com aquele pai de família que sai todo dia para trabalhar e não sabe se vai voltar. Então, senador Blairo Mais, Fico aqui rendo minhas homenagens à Vossa Excelência por essa sensibilidade de ver as minúcias da segurança pública, porque não é todo mundo que vê, que consegue ver além do monte. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros. E, para finalizar, senhor presidente, quero mais uma vez alertar de que a responsabilidade que temos é imensa e não podemos nos furtar a buscar e a oferecer as respostas que a nação espera de todos nós. O Senado Federal precisa assumir o seu papel nesse momento crucial da nossa história. Reformas são imprescindíveis e o caminho para efetivá-las passa por aqui. Essa é a nossa responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.